Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, Cristiano Neves chateado com Manuel Gomes? Como assim? Não é bem com Manuel Gomes e sim com sua equipe. Esse caso vem tomando grandes repercussões, vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final e saber tudo o que vem acontecendo. Mas antes de pedir o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, se tem um assunto que vem tomando grandes repercussões nas redes sociais nessas últimas horas, é envolvendo Cristiano Neves e Manuel Gomes. O que acontece rapaziada, tudo isso é porque da música Olha Se Você Não Me Ama. Com certeza você já ouviu essa música nas redes sociais nesses últimos dias e fala assim Olha, se você não me ama, então não me ligue. Pois é rapaziada, essa música é de Manuel Gomes e ele lançou ela aí nas redes sociais Alguns meses atrás e ela começou a viralizar, sendo regravada por vários cantores. Inclusive Bruno da dupla Bruno e Marrone fez uma regravação dela e as pessoas gostaram bastante. Porém, Manuel Gomes, se eu não me engano muito bem, há uma semana atrás ele foi lá e lançou essa música juntamente com o Thierry onde ela já soma aí quase 4 milhões de visualizações no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. E sem sombras de dúvidas é mais um sucesso viral das redes sociais depois da música Laíra e de Manuel Gomes. Mas o que acontece entre ele e Cristiano Neves? Como vocês sabem, antes mesmo de Manuel Gomes lançar oficialmente Cristiano Neves já tinha lançado ela nas redes sociais. E aí, um dia antes de Manuel Gomes lançar a versão com o Thierry ele acabou que usou o seu perfil aqui no YouTube e falou que alguns cantores tinham lançado a versão da música Olha Se Você Não Me Ama nas redes sociais e que seria fake. E aí, algumas pessoas começaram a perceber que seria uma suposta indireta para Cristiano Neves. Vai saber. Porém, Cristiano Neves acabou usando o seu perfil lá no Quai para fazer um desabafo onde, segundo mesmo, a sua música foi derrubada aqui da plataforma e não para por aí. O seu canal meio que foi banido e vai ficar três meses suspenso. Vejam o que foi que o Cristiano Neves falou para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Olá, gente. Beleza? Tudo bem, Cristiano Neves? Quanto mais você reza, assombração aparece. Um tempo atrás aí, uns três meses atrás o próprio Manoel Gomes, o cantor Manoel Gomes do Caneta Azul pediu para eu gravar uma música dele e eu gravei. Postei nas minhas redes sociais porque não tem mais gravadora, não tem mais CD, DVD, rede social, né? Postei nas minhas redes sociais. Depois de três meses agora, depois que tinha bastante visualizações, o seu Joab Entrão, o empresário dele, pegou, tirou o vídeo do ar do meu canal, denunciou o meu canal. O meu canal está travado durante três meses, 90 dias, né? Então, é difícil, né? É difícil mexer com o digital porque a gente acredita em algumas pessoas, entendeu? Umas vacila, outras não, né? Então, eu estou muito triste, eu estou muito magoado com isso, né? Não foi o Manoel Gomes, com certeza, que ele não é capaz disso, né? Ele vem até o vídeo aqui falando aqui, para ele gravar a música, ó. Está vendo aí, ó? Então, não me ligue, não siga me fazendo queixa, não faça como eu soube, já tem feito, que a minha vida é sofrendo, por causa de uma mulher... Entendeu? É... é difícil demais. Agora tem que esperar 90 dias para poder normalizar o meu canal, por causa do seu Joab. Mas a justiça do homem resolve, viu? Abraço. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí no depoimento de Cristiano Neves, ele falando que supostamente quem derrubou, supostamente não, né? Ele deixou claro que essa derrubação da música dele aí veio de Joab, o empresário de Manoel Gomes, e não de Manoel. E isso vem dando o que falar. Mas e você? O que é que acha disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tenho uma dúvida meio que em saber se essa música aí, se Joab tinha meio que esse poder de derrubar essa música ou partiu de alguma gravadora. Eu mesmo, particularmente, não sei se essa música aí está em alguma gravadora ou não está. Mas se estiver em gravadora, com certeza foi a gravadora que derrubou, e não o Joab lá, o empresário de Manoel Gomes. Não defendendo ninguém aqui, tá, gente? Porque a maioria das músicas, quando acontece isso de derrubar, é a gravadora e não o empresário, entendeu? Porque assim, como o Manoel Gomes, ele lançou essa música oficialmente com o Thierry, e a música de Cristiano Neves, ela estava batendo, a música de Cristiano Neves, ela estava batendo também alguns números, com certeza a gravadora iria derrubar para não atrapalhar a versão original. Eu acredito que tenha sido isso aí que supostamente aconteceu. Mas e você? O que achou desse depoimento de Cristiano Neves, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é super importante. Ele é super importante.